Na noite de ontem, um avião de pequeno porte teve problemas mecânicos e precisou fazer um pouso forçado no município de Canutama, interior do Amazonas. A aeronave chegou a sair da pista, seis pessoas estavam a bordo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Personalidades do Amazonas que prestaram serviços relevantes à sociedade foram homenageadas aqui na capital. No peito, o símbolo da homenagem, a medalha de mérito empresarial J.G. Araújo, criada pela Associação Comercial do Amazonas desde 1965. Quase 50 anos depois, o comandante Vilas Boas foi um dos que foram prestigiados na noite e destacou a importância do comércio. A Amazônia tem espaço para muita cooperação, espaço para a participação de todos, para o atendimento das necessidades da população. E para nós concretizarmos todo esse potencial de riqueza que essa região tem. Então, é entendimento, é cooperação, é planejamento. Isso tudo pode ser... com certeza vamos avançar nessa direção. O presidente da ACA disse ter novos projetos para a capital, inclusive a criação de uma Dutch Free. Nós acreditamos que o comércio importador existe a possibilidade de ele retornar. Porque quando a gente fala que encontrar uma alternativa para o nosso estado fora do distrito industrial, não existe. Porque existem os institutos que preservam tudo. Você não consegue se movimentar em nada. Então, o comércio importador seria uma alternativa também de desenvolvimento do nosso estado. E comentou que as irregularidades dos camelôs ainda são obstáculos enfrentados. Mas, segundo ele, isso já está sendo estudado tanto pela associação quanto pela CEMEX, a Secretaria Municipal Extraordinária de Requalificação do Centro. Duas pessoas morreram de meningite na Zona Oeste de Manaus. O repórter Mário Marinho traz os detalhes. Mariana, os dois casos aconteceram entre sábado e segunda-feira na rua Vitória, bairro Glória, Zona Oeste de Manaus. A primeira vítima foi o Moisés Dias, de 21 anos. Ele era atendente de um posto de combustíveis no bairro São Raimundo e tinha um filho de um ano e meio. A segunda vítima, que faleceu na segunda-feira, inclusive, foi o Fábio Guimarães da Costa, de 18 anos, estudante de pedagogia de uma universidade particular aqui da capital. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que os dois tiveram como causa da morte meningite meningocóxica e abriu um processo de investigação para saber se as vítimas tinham algum contato. Um terceiro caso teria sido registrado hoje, por isso, nós estamos agora em frente à Fundação de Medicina Tropical, que fica aqui na zona centro-oeste de Manaus. Uma senhora, identificada apenas como Railda, foi trazida para cá com os mesmos sintomas da doença. A curiosidade é que ela mora na mesma rua do Fábio e do Moisés. Ela passa por exames, está aguardando o resultado dos exames e já recebe os cuidados médicos aqui na Fundação Medicina. Nós estamos fechando o material sobre esse assunto e os detalhes completos dessas duas mortes de meningite causadas por meningite. Lá na Glória, a gente conta às 6h20 da noite de hoje no Jornal em Tempo. Mário Marinho para o SBT Notícias. Depois do Tucumã, agora é o cupuaçu que está mais caro. A fruta só é encontrada em polpa e o preço deve aumentar ainda mais nos próximos meses. Cupuaçu, assim com casca, é raridade. O feirante sabe disso e já tratou de arrumar uma solução. O cupuaçu aqui só assim, seco. É, seco está colado aqui para o turista conhecer ele que está na falta, né? Daí eles reconhecem, pelo menos assim, para ter lembrança de como é o cupuaçu aqui no Amazonas. No freezer do Rogério estão 150 quilos do produto. Cada pacote de polpa é vendido na Manaus Moderna por até 7 reais. Aqui a gente está vendendo de 7 reais ele. Eu compro de 5 reais, vendo de 7. Esse agora, mais daqui a umas duas semanas, a gente já vai comprar de 7, de 8. E assim vai, excessivamente. Mas durante a safra de dezembro a março, o quilo do cupuaçu não passa dos 5 reais. Segundo o IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, a falta do cupuaçu in natura nas feiras de Manaus tem um motivo. É que o Amazonas ainda não desenvolve técnicas de cultivo suficientes para manter a produção da fruta o ano inteiro. O resultado é que o cupuaçu vai ficando mais raro e cada dia mais caro. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá. E aí